Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar Pula, pula, bole, bole, sem bolão, sem parar Dá um pulo, vai pra frente, de peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente, pode vir no que é de mali, lari, lari, lari Dá um pulo, vai pra frente, de peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente, pode vir no que é de mali, lari, lari, lari Oh, 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 lari, lari Oh, oh Ei 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 Ei